Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo aqui do canal Pegada tradicional ou pegada moderna Vamos ao vídeo de hoje Eu lembro, como se fosse ontem, em 97 Quando um amigo meu trouxe aqui pra casa um VHS De um show chamado Super GRP Live no Japão Que contava com ninguém mais ninguém menos Na bateria que Vi Nicola Yuta e Dave Reckle E já de cara eu fiquei maravilhado Com a forma como eles tocavam E naturalmente a pegada tradicional chamou muito a minha atenção Eu já gravei um vídeo falando que o meu início não foi fácil Pelo fato de morar no interior De não ter escolas de música De não ter professores E muito menos internet Naquela época você tinha que estudar descobrindo as coisas Colhendo fragmentos de informações Sejam em métodos, revistas Ou em fitas cassete, VHS Então estudar música nessa época era dessa forma Mesmo sem tanta informação Eu decidi tocar na pegada tradicional Eu lembro que toda revista que falava sobre esse assunto Eu ficava muito feliz e empolgado Eu lembro que lia e lia e lia várias vezes Pra tentar absorver o máximo os detalhes de tudo que era passado Lembro até de uma revista batera Em que foi matéria de capa a pegada tradicional E trouxe vários pontos de vista de diversos bateras Outro grande momento de ajuda no desenvolvimento da pegada tradicional Foi quando eu adquiri a videoaula do Dave Reckel Intitulado Evolução Natural Em que ele abordava a técnica Moeller A questão dos movimentos circulares Da nova movimentação das mãos E essa videoaula me ajudou muito Realmente eu passei a tocar de maneira mais relaxada Mais natural Só que nessa mesma época Eu passei a tocar em alguns trabalhos Voltados ao estilo mais pesado Rock e pop Em que exigia mais força no som Daí começaram a surgir algumas fisgadas no cotovelo Ao ponto de me fazer abandonar a técnica E passar a tocar na pegada moderna Passados muitos anos de pesquisa Conversa com outros bateras Momentos também de reflexão Eu cheguei a uma conclusão Na verdade algumas conclusões E eu vou fazer uma comparação aqui bem grosseira Para vocês Vamos falar que A pegada moderna Seria um carro E a pegada tradicional Uma moto Mas espera aí Como assim? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos dizer que a pegada moderna Seria mais racional E a pegada tradicional É mais emotiva Mais paixão E está totalmente ligado ao carro e a moto Exemplo Para você andar de carro Você pode andar de bermuda Camiseta Independente se estiver chovendo Ou fazendo sol Com o carro você sai Independente de qualquer coisa Mas com a moto Você precisa colocar luva Jaqueta Capacete Se estiver chovendo Você precisa colocar a capa de chuva Pilotando moto Você precisa o tempo todo Estar olhando o terreno Se tem óleo Areia na pista Porque tudo isso Vai influenciar A forma de conduzir a moto E é basicamente isso Com a pegada tradicional Exige uma série de atenções Em que a pegada moderna Vamos dizer que Não é necessária Por exemplo Com a pegada moderna Você pode se adaptar A várias baterias Sem necessariamente Mexer tanto No ângulo e altura Em uma situação Em que você for Dar uma canja Se você toca Com a pegada moderna Você vai se sentir Mais confortável Tocando com a pegada moderna Simplesmente por esse fato Que eu acabei de falar Já com a pegada tradicional Exige que você ajuste O ângulo da caixa Dos tons Ou dos pratos Também Então Vai exigir de você Um tempo maior E um maior cuidado Na montagem E no ângulo das peças Quero deixar claro Aqui também Que não existe Melhor ou pior São técnicas diferentes E que nós encontramos Diversos bateristas Que tocam Diversos estilos Com qualquer uma Das técnicas Por exemplo O Bill Stewart Toca jazz Com a pegada moderna E já encontramos O Virgil Donati Que toca rock Pesadíssimo Com a pegada tradicional O mais importante É o som Já que De olhos fechados Pouco importa Com que técnica Você vai estar Com certeza Você já encontrou Algumas baterias Que dão muita ênfase A técnica E de fato Ela é importante A bateria Não é a técnica A bateria É expressão De sentimento É um instrumento Musical Em que você Vai expressar O sentimento Não importa A técnica Que você usa O que importa É o seu sentimento Se olharmos Dessa forma Como algumas baterias Mostram Eles estão Ressaltando Que o mais importante É o meio É a técnica E não o fim Que é o som Que é o sentimento Então muito cuidado Pessoal Hoje nós somos Bombardeados Com enorme quantidade De informações É importante Nós refletirmos Sobre cada uma delas Muitas vezes É empurrado Goela abaixo Sem uma reflexão De Certo Mas Isso vai se adaptar Ao meu contexto Por que é que Eu tenho que tocar assim Ou por que é que Eu tenho que tocar assim Ou dessa forma X baterias Tocam dessa forma Mas eu preciso Tocar dessa forma Também quero deixar claro Que Quem me conhece Sabe Que eu sei Da importância Da técnica Inclusive Nas minhas aulas Todos os meus alunos Sabem o quanto Eu ressalto A importância técnica Para tocar bateria E o quanto também A técnica Adaptada A pessoa E não A pessoa A técnica Ela ajuda Na forma De tocar Vocês acompanham Os meus vídeos Ficam vendo Que uma hora Eu toco assim Outra hora Eu toco Da pegada tradicional Porque eu amo E admiro As duas técnicas Em um determinado momento Eu posso tocar Com a pegada tradicional Em outro momento Com a pegada moderna Porque a técnica É isso É uma caixa De ferramentas E que você pode escolher A qualquer momento A técnica Que melhor Vai se adaptar Para você O vídeo ficou Um pouquinho longo Eu ainda tenho Muita coisa Para falar Sobre esse assunto Se você também Tem alguma coisa A comentar A acrescentar Ou a perguntar Por favor Deixe aqui nos comentários Eu quero saber Se você gostou do vídeo Curta e compartilhe Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva no canal Fique atento Esse mês Eu vou fazer o lançamento Do ebook Como estudar bateria em 2020 Se você estiver vendo Esse vídeo no futuro O link para comprá-lo Vai estar aqui na descrição É isso Um grande abraço E Deus abençoe